Não, moleque Pelo amor de Deus Nossa Senhora Vai, Eduardo Foi omisso aqui, foi omisso Vamos, Eduardo, toca o cara Vamos, Greco Vamos, Greco Olha o seu Um chapéu que caralho Esse é o meu goleiro Nossa E aí, Cid E aí, rapaziada E aí, Cid Olha, Jair, escolha a barriga Ele quebrou bem a barriga Vou no Youtube Olha, deu um close Essa é uma palminha Acaba aí, Juizão Já era, já era Vai, Corinthians Eu ia dar um peteleco no Renato Você demorou, mano Eu ia dar um peteleco Eu ia dar um peteleco Ai, tipo, o João no domingo Não, não, não É, dois semanas É, nossa É, barra de praia, por favor Olha, olha, olha Vamos sair por aqui, olha Vai, vai, de novo Viu Hoje ele vai dar um peteleco Hoje ele vai dar um peteleco E aí, gente Não, não Vai, 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 vai Obrigado É bem, Dudu Aqui, 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 certo O Alfonso é de chamar e já vai ser meu senhor Peraí que eu quero sair uma vez na foto Peraí que eu quero sair uma vez na foto Peraí que eu quero sair uma foto minha Peraí, vamos para o Alfonso Vamos para o Alfonso Vamos para o Alfonso Antes de rezar, quero só falar com os dois deles Quero agradecer a do Isaac Ele não estava aqui É porque Ele estava machucado Daí a gente Eu fiquei bravo pra caralho Porque ele não estava morando Mas É meu filho Hoje é o aniversário da minha filha Eu vim aqui pra Torcer pra gente Por favor, me agradeceu a vocês Não vou falar Porque senão o senhor vai ficar Foi assim Ave Maria Senhor de graça, Senhor e convosco Bendito o seu forte Entre as mulheres E de teu fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Louvai com nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Amém Como sempre um correndo Depois que o segundo De nossa morte ... Obrigado.